Aos nossos amigos do portal Vale do Jauru Notícias, aquele boa noite para você que está aí junto com a gente, aí acompanhando a nossa transmissão, para você que é o nosso seguidor aí do portal Vale do Jauru Notícias, aqui do município de Jauru, no estado de Mato Grosso. Como todos sabem, o portal Vale do Jauru Notícias tem por obrigação, na verdade, né, de estar aí levando toda a informação a toda a população, não só de Jauru, mas, enfim, de todo o oeste, toda a região oeste do estado de Mato Grosso. Nós estamos hoje aqui em frente, vocês podem estar percebendo que nós estamos aqui em frente à imagem de Nossa Senhora do Pilar, aqui do município de Jauru, e é onde muitas pessoas, né, estão aí questionando uma ação feita, aí uma ação, como que a gente pode dizer, uma ação comunitária, uma ação entre moradores aqui do município de Jauru referente a estar fazendo uma arrecadação de uma verba para poder estar aí comprando oxigênios e até mesmo cilindro de oxigênios. Se rolam muitas dúvidas referentes a esse trabalho desse grupo que está aí à frente, aí junto o Fernandes, junto também o Otávio Lana e também o Sidney Cabelereiro. Então nós marcamos esta live hoje aqui, de preferência, um espaço aberto, estamos mantendo o distanciamento social. O Prato está explicando, porque há-se muitas dúvidas referentes a esse dinheiro que vai ser arrecadado. Muitas pessoas estão dizendo, ah, Jauru não tem oxigênio. Alguns estão dizendo, mas para que tem isso? Cadê a verba do governo federal? Então são várias, são N situações que nós iremos aqui conversar, chamar o meu grande amigo Fernandes, nesse exato momento, eu chamo o Fernandes para falar com a gente. E depois, na sequência, eu chamo o Otávio Lana para poder estar falando realmente sobre essa situação. E também nós iremos conversar com o Sidney Cabelereiro, aqui do município de Jauru, ele que está responsável por essa parte financeira. Fernandes, chega junto com a gente, boa noite. Nós gostaríamos, primeiramente, que você explicasse como que surgiu esta ideia, aqui de vocês, da população de Jauru, estar fazendo essa mobilização, para que possa estar arrecadando esse dinheiro para adquirir oxigênio aqui para o município de Jauru. Boa noite. Boa noite, Naldinho. Boa noite, você que está assistindo a Vale de Jauru. Essa ideia surgiu através do cotidiano, do trabalho, né? Gente indo Cuiabá, Lacerda, Cáceres, e se deparando por N situações. Situações essas que muitos municípios já têm feito. Ações semelhantes. Se precavendo do que possa acontecer no futuro. tendo em vista que os casos de Covid no Jauru aumentaram muito. Assim, no mês para o outro, assim, se levou muito. Então, o município não está faltando oxigênio, não tem faltado oxigênio. O que tem hoje no município supra a necessidade. Porém, lembrando que essa quantidade de casos ativos, muitos vieram a precisar, possa sim se correr o risco de uma necessidade. Então, assim, estamos precavendo para que não venha ser necessário a gente se deparar com situações que eu já tenho visto já fora do município. E a gota d'água foi em Ponce de Lacerda, no dia de ontem. Aquele corre-corre com todo mundo lá e a gente viu situações ali que se fez necessário, né? Juntar um grupo. Falei com várias pessoas do município. Falei com o Otávio, falei com o Sidney. Falei nos grupos da cidade a necessidade de nós fazer isso daí. E surgiu a ideia. Surgiu a ideia, vamos criar um grupo. E hoje está aí o sucesso. Está aí o sucesso. Jauru abraçou a causa. Os jauruenses que estão na América abraçou a causa. Então, assim, Jauru mais uma vez mostrou que se preocupa com o seu semelhante. É impressionante o que a população de Jauru é capaz de fazer em um curto espaço. Agora, a questão de valores, o Sidney vai estar passando para todo mundo que arrecadou. Vai ser feita a prestação de conta. Foi feita uma comissão. Essa comissão é formada por pessoas indicadas, é por líderes religiosos dentro do município. Então, assim, a população vai ficar ciente do que foi feito, do que vai ser feito. E, com certeza, vai ser valorizado cada centavo que foi arrecadado. O que temos que fazer é que todos abraçam a causa por um único motivo. Amar o próximo. Não deixar acontecer coisas que possam vir afetar um semelhante nosso. Então, assim, é gratificante estar junto com o pessoal nessa campanha. Não é eu sozinho, não é o Otávio, não é o Sidney, não tem valor de 10, de 1, de 100, de 200, ou quem deu mais e deu menos. O importante é que conseguimos chegar, sim, no objetivo. E isso é só agradecer a Deus. O Leonardo. Fernando, só lembrando também, Fernando, toda a população de Jauru, toda a região, enfim, que, como você acabou de dizer, vai ser bem transparente. Vai mostrar a arrecadação certinho no que foi gasto. Porque, até então, daqui a pouquinho o Otávio vai estar conversando com a gente, não é apenas os cilindros, mas sim também tem outros tipos de gasto referente a essa situação, né, Fernandes? Com certeza, Naldinho. Não é só o cilindro, não é só você comprar só o cilindro. O cilindro já vem com uma carga, né? Mas vai precisar de fazer a recarga dele. Tem os fluxômetros lá, que vai equipar o cilindro. Tem uma série de coisas que envolvem, não é, sim, só o oxigênio. Então, tem muita coisa até chegar nesse cilindro, para estar pronto para o consumo, né? Para alguém estar usando o cilindro. Então, com certeza, vamos ver da melhor maneira possível. Tá o pessoal, a Secretaria de Saúde vai estar à frente, vai estar vendo todas as necessidades, entendeu? E a população de Jauru, como se disse, pode ter certeza que vai ser bem aplicada, sim. Valeu, Fernandes. Boa sorte para nós. Valeu. Obrigadão. Tá aí, vocês ouviram aí o Fernandes, mais conhecido como Fernandes, da funerária aqui do município de Jauru, falando sobre essa situação. Nós iremos conversar agora com Otávio Lana, ele que está à frente também aqui do Executivo Municipal de Jauru. Vai falar aí, referente, os trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Jauru, sobre o enfrentamento aí dessa praga, do Covid-19, que está, infelizmente, querendo acabar com a nossa humanidade. Mas como nós temos um Deus bom, um Deus maravilhoso, com certeza ele estará nos abençoando e nos protegendo. Otávio, boa noite. Referente, você fazendo parte desse grupo que fez essa mobilização para estar adquirindo esse recurso para compras de cilindros, a Secretaria de Saúde do município aqui de Jauru também tem a sua participação. Eu gostaria que você explicasse a participação da Secretaria Municipal de Saúde e também referente, como eu acabei de dizer aqui, perguntar para o Fernandes, referente a outros custos que tem também aí sobre o enfrentamento do Covid-19. Boa noite. Boa noite, Naldinho. Boa noite aí a todos os participantes da live. Na verdade, a ação, ela surgiu através do nosso amigo Fernandes. Ele me ligou ontem, após o acontecido, ainda muito abalado com a situação e pedindo que se a gente pudesse fazer alguma coisa. Eu prontamente atendi ele como munícipe, não como fazer parte dessa questão aí da administração, como cidadão, como morador, como uma pessoa que nasceu, cresceu e vive aqui no município. Então, assim, as nossas preocupações são as mesmas, as nossas inquietações são as mesmas, as nossas angústias são as mesmas e acredito que todo mundo está passando aí por momentos realmente de terror. Todo mundo aí. O dinheiro, né, conforme o Fernandes disse, né, ele vai ser aplicado na questão, na compras, não só de cilindros de oxigênio, mas em todos os insumos que é necessário para se manter uma ala Covid, que é necessário para se manter um sistema de atendimento, né, a questão gripal. Ah, mas a Secretaria de Saúde não está fazendo? Está, está fazendo, mas dentro do possível, dentro das suas limitações. Ela está com 10 cilindros de 10 metros cúbicos, ganhou dois segunda-feiras do Instituto Cometa de Cáceres, né. A Secretaria de Saúde, ela recentemente, ela está fazendo um processo solicitatório, já está terminando para a compra de um ventilador mecânico, um desfibrilador e mais um monitor cardíaco, né, para quê? Para que possa dar estabilidade, né, a um morador que possa vir e precisar desses equipamentos. Então, assim, hoje, né, enquanto morador, enquanto funcionário, né, de fato da Prefeitura, eu queria passar tranquilidade ao nosso povo, nós não estamos faltando oxigênio, nós não estamos faltando cilindro de oxigênio, né, realmente as coisas estão acontecendo dentro da normalidade, porém, os casos estão aumentando muito e com a rapidez muito grande. Com isso, nos leva a pensar, e aí, o que fazer? Né, algo rápido, emergente e que seja eficaz. Então, surgiu essa oportunidade dos munícipes, dos moradores, daqueles que acreditam, né, num dia melhor para a nossa cidade. Então, gente, quem não doou, doa. Aquele que não pode doar muito, doa pouco. E aquele que não pode doar, através do compartilhamento, já vai nos fazer muita falta, ou melhor, né, vai nos fazer muito bem, né, desde o compartilhamento, do apoio moral, isso, né. Então, assim, é gratidão, né, o Sidney vai passar para vocês os valores. E eu aqui, Naldinho, eu queria agradecer, né, você pela oportunidade, e também deixar o meu muito obrigado a toda a população de Auru, e a população, os funcionários da Secretaria de Saúde. Aquele pessoal que está ali, gente, é pessoas humanas que estão vivendo na pele a angústia, o desespero, o terror que essa doença traz. O que eu posso dizer para vocês hoje, se você tiver oportunidade, fique em casa. Se você tiver oportunidade, fique em casa. Se não tiver, vá trabalhar. Mas com toda a segurança que você precisa ter. Álcool, máscara e mantendo o distanciamento social. É o que nós pedimos nesse momento. Aí, tá certo, então. Conversamos, então, aí com Otávio Lana, aqui do município de Jauru, no estado de Mato Grosso. E para você que está aí, neste exato momento, acompanhando a nossa transmissão, eu convido você, a cada um de vocês, que nós estamos aí com quase 300 seguidores, né, acompanhando a nossa transmissão. Então, se você compartilhar, logicamente que você vai estar aí ajudando, é muito. Aí, tá de parabéns pela iniciativa, o Fernandes, aí da Pax Bom Jesus, juntamente também com Otávio Lana. Agora, eu convido o Sidney, cabeleireiro aqui do município de Jauru, para estar falando até agora, ele vai falar para vocês até agora o quanto foi arrecadado, tá certo? Ele vai falar para vocês o quanto foi arrecadado. E também para você que ainda não fez ainda a sua doação. Ele vai deixar o número da conta, da agência certinho, para você também deixar aí, fazer a sua transferência também pelo Pix. Todas essas informações, o Sidney vai deixar com a gente. Sidney, boa noite. Pode chegar aqui junto com a gente? Boa noite. E fala para a gente aí sobre essa iniciativa, né, antes de você falar aí sobre os dados, dos resultados financeiros que já tem já. Fala para a gente aí sobre essa iniciativa aqui, vocês aqui do município de Jauru, fazendo esta mobilização. Foi que nem o Otávio disse e também que nem o Fernandes disse. Não está faltando, mas vamos nos precaver para não deixar faltar. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os seguidores presentes aqui dessa live. Nós estamos hoje aqui para falar um pouco dessa doença que está deixando o nosso município muito preocupado, que tem aumentado muito rápido e a contaminação está aí. Então, assim, o Fernandes me ligou ontem, pediu meu apoio. Eu, como munícipe, resolvi abraçar a causa. Estamos desde ontem, à tarde, trabalhando em cima da campanha. Graças a Deus, estamos com um sucesso muito grande. Deus não tem nos abandonado em nenhum momento. E aí está eu, o Fernandes e o Otávio. Então, até agora, nós conseguimos uma arrecadação. Até agora, eu estava em casa, terminando o meu trabalho. Aí o Fernandes me comunicou da live. Eu fui fazer uma somatória atualizada entre todos os valores que estão, entre cheques, doações, que nós tivemos várias doações de cilindros completos. O pessoal dos nossos filhos de Jauru, que moram nos Estados Unidos, está muito presente na campanha. Eles estão doando mesmo, eles estão incentivando os que estão lá a fazer as doações. Estamos com um valor, até o momento, de R$ 74 mil, R$ 475,50. Então, a gente está aqui com esse dinheiro, já está na conta bancária, já está com uma comissão montada para a gente fazer a distribuição dessa verba. Não vai ser uma verba que a gente vai usar ela de qualquer forma. A gente quer usar ela, sim, para a ala de Covid, para a saúde do município, reverter esse dinheiro para ser bem aproveitado. O governo federal fez seu papel, fez sim. Mas nós também, como munícipe, pagadores dos nossos impostos, temos os nossos direitos de cuidar do nosso povo. Jauru é uma cidade onde todo mundo cuida de todo mundo. Então, nós temos que ter esse respeito com o munícipe. Então, eu quero deixar aqui com vocês a conta corrente. A agência é o Cicred 0805. Conta corrente 22611, dígito 4. O PIX é o 904-332-971-15. Vai aparecer para vocês Resnick Fernandes de Freitas, que é o nosso amigo Fernandes. E estamos disponíveis para atender vocês. Qualquer dúvida sobre o dinheiro, o como que vai ser revertido. Já compramos umas peças hoje, de uns fluxômetros, o que precisa. Nós recebemos uns cilindros hoje. Só hoje já recebemos dois cilindros de comerciantes aqui do nosso município. E pessoas do sítio mesmo, produtores rurais que têm cilindro já disponibilizado. Estamos com vários cilindros disponibilizados. Para a semana que vem já fazer o reabastecimento desse cilindro. Não está faltando oxigênio no município. Quero que vocês entendam isso. Nós estamos fazendo uma prevenção. Porque a situação lá fora está bem feia. A gente que vê que tem acesso a outras cidades, a gente está vendo o pessoal estar bem apavorado. Nós, como já sempre ajudamos todo mundo, ajudamos várias campanhas para outras cidades, hospitais de fora, por que não ajudar o nosso município? Nós temos sim que abraçar a nossa causa. Temos que olhar pelo nosso povo, não deixar passar a necessidade, às vezes um parente meu, um parente seu, de qualquer família chegar num hospital e não ter um oxigênio. Então a gente está fazendo essa prevenção para ajudar o nosso município. Eu quero agradecer a todos, meu muito obrigado pela atenção e desejar a vocês uma feliz Páscoa, que passem com a família de vocês. E fiquem em casa, gente, porque a situação é muito perigosa. A gente já tem amigos que estão em Cuiabá, que não sabem se voltam para casa, mas estamos orando e pedindo por eles. Entendeu? Então vamos ficar em casa, se cuidar. E ficar em casa, não receber visitas, é o que nós podemos fazer nesse momento. Muito obrigado, boa noite. Está aí, está certo, então. Vocês ouviram aí o Sidney, o Sidney que está irresponsável pelo financeiro dessa mobilização sendo feita aqui no município de Jauru. O Sidney falou uma coisa bastante louvável, né? Feliz dia da... amanhã é Páscoa, né? Então feliz Páscoa para você. Agora, como nós iremos dizer feliz Páscoa para aqueles que perderam seus entes queridos? Ano passado, família junto, né? Todo mundo reunidos. E hoje, devido a esse surto que está tendo aqui no nosso Brasil, enfim, no mundo, nós temos que nos cuidar. Nós temos que nos cuidar porque a cada dia que passa, a cada dia que passa nós vemos muitas situações, que nem o Sidney acabou de dizer. É dolorido você chegar no hospital, você querer um leito, um espaço para um parente seu. É dolorido. É difícil. Então eu convido mais uma vez aqui o Otávio Landa neste exato momento, para que ele possa deixar o recado para vocês. Fique em casa. Fique em casa. Ah, hoje, amanhã é o aniversário de fulano, amanhã... Você quer passar o aniversário, no próximo aniversário com os seus familiares? Fique em casa. Comemore o seu aniversário dentro da sua casa, junto com a sua família. Mas não saia. Fique em casa, Otávio Landa. Eu acho que o Naldinho já enfatizou bem naquilo que eu queria dizer. De vocês ficarem em casa, se cuidarem, cuidarem de quem vocês amam. O que você estiver fazendo, você não estará fazendo para mim, mas estará fazendo pelo seu bem, pelo bem da sua família, por aquilo que a pessoa que mais ama. Fique em casa, se cuida, porque é o momento que nós estamos passando, não só em Jauru, mas no Brasil e no mundo, é caótico. Quando a gente via nos jornais, está longe, não vai chegar aqui. E aí, o que aconteceu? O seu chegou e está chegando próximo demais. Então, eu acredito que o que você pode fazer nesse momento para ajudar é ficando em casa, ou se você não pode ficar em casa, é tomar todas as necessidades, todos os protocolos de segurança, fazer com todos os protocolos de segurança, sejam feitos. E mais uma vez, aqui ontem eu ouvi um áudio nem de um motorista de ambulância, ele contando sobre como está sendo o seu dia a dia durante esses dias agora trabalhando. E vai para esse pessoal da área da saúde, que são os grandes heróis, as pessoas que realmente estão na linha de frente e fazendo acontecer. O meu muito obrigado, é gratidão a cada um de vocês que doaram, as pessoas que estão nos Estados Unidos, que doou para a gente, que tem familiares aqui. Gratidão é a palavra, gratidão é o que resume, eu acho que toda a população de Jauru, hoje não o Otávio, não o Sidney, não o Fernandes, mas eu acho que a população de Jauru é gratidão por tudo isso que vocês fizeram. Uma conversa, um grupo de WhatsApp, e em menos de 24 horas, 74 mil reais foram arrecadados. Atingiram a meta? Não se tem meta quando se fala de saúde, porque todo o dinheiro que vier será bem empregado, e vocês podem ter certeza, será prestado conta de centavo por centavo de onde vai ser empregado esse dinheiro que você está nos enviando e nos creditando essa confiança em fazer algo melhor para o nosso povo. Muito obrigado, uma feliz Páscoa, uma Páscoa santa a cada um de vocês, e fiquem em casa com a família. Naldinho, obrigado de coração pelo espaço, obrigado pelo compartilhamento, por ter vestido a camisa também junto com a gente nessa campanha. Está aí, está certo, então conversamos com o Otávio Lana, aqui do município de Jauru, então o recado está dado. Você que não é seguidor do portal Vale de Jauru, lá no nosso portal está a postagem, uma postagem que foi feita ontem, e lá está o número da conta, está a agência, está todos os dados para você fazer aí, para você ajudar, para você fazer aí a sua colaboração. R$ 200,00, R$ 300,00, R$ 500,00, não importa o valor, R$ 10,00, R$ 20,00, será muito bem-vindo. Hoje, hoje nós estamos aqui dispostos, né, dispostos a abraçar Jauru, proteger Jauru, para que nós não possamos deixar ainda mais que existem pessoas que estão realmente aí precisando de oxigênio, precisando de muitas coisas. Quer falar mais alguma coisa? O Sidney vai deixar aqui aí as suas considerações finais, e já já eu volto para encerrar essa transmissão. Sidney. Eu aqui, novamente, eu quero falar com vocês assim, o seguinte, já me perguntaram qual é o valor que podem ser feitas as doações. Nós não temos valor para aceitar as doações. Qualquer valor é muito bem-vindo, a nossa conta está aberta, não temos um valor para iniciar uma doação, é o que o coração de vocês pedir, pode ficar à vontade. A nossa doação, ela está aberta para qualquer valor, não temos estipulado, não queremos nada dessa situação. É para você sentir à vontade, o que o seu coração pediu, que você puder doar, será muito bem-vindo. E também quero agradecer a oportunidade de estar trabalhando junto com o Fernandes, o Otávio, e todo mundo que abraçou a causa, todos os doadores, agradecer todos os munícipes que já fizeram as suas doações, os munícipes que estão fora do nosso município, todos eles que estão presentes nas doações e que estamos aqui trabalhando. Nós vamos fazer prestação de conta, tudo que for resolvido com esse dinheiro, nós vamos fazer prestação de conta. Quero pedir ao Naldini também que quando for feita essa prestação, nós vamos fazer ela ao vivo, entendeu? Para não deixar nada obscuro e agradecer a vocês o voto de confiança que vocês estão nos dando de manusear o dinheiro que vocês estão doando para o município. Tá, Jaime? Muito obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus. Aí está certo, então. Vamos, né? Aí, chama o Otávio, chama, não sei, vamos aí. É uma oração universal, né? E, a pedido de uma, de uma seguidora aí do nosso portal, nós iremos aí fazer uma oração. Para quem é de casa, faça essa oração também. Você que não é de Jauru, você que é de outro estado, você que está fora do Brasil, faça sua oração junto com a gente agora. Vamos unir. O que nós precisamos é ter mais fé. Nós precisamos deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, na nossa casa. Enfim, atendendo aí a uma seguidora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrares do mal. Amém. Todo mundo na fé? Todo mundo na fé aqui? Vai dar tudo certo, tá bom, gente? Obrigadão. Boa sorte pra nós. Você que não fez a sua doação, eu convido você pra fazer a sua doação. E nós estaremos sim disponível, tá bom, Sidney? Nós estaremos disponível. Fernandes, qualquer momento. Otávio, qualquer momento. Este é o seu portal Vale do Jauru Notícias. Aqui a notícia chega em primeiro lugar.